Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou dar continuidade a minha saga de avaliações da linha Abirouge falando de uma raridade dessa linha que é o Abirouge Lay Straight. E é claro, se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder os vídeos e deixar o seu like, que o like é uma forma de agradecimento e uma forma de você sinalizar para a plataforma que o conteúdo é relevante. Então isso ajuda no engajamento do meu canal. Conforme eu fui usando os Abirouge e inclusive vendo os anos de lançamento deles, eu confesso que eu fiquei surpreso com a ordem, porque algumas das concentrações mais fortes, como a EDP e essa que eu vou avaliar para vocês hoje, o extrato, para mim elas tinham vindo mais para o final da década, até mesmo o começo da década passada. E não, elas vieram até que antes dos flunkers mais suaves da linha. O que é interessante, de certa maneira, porque isso mostra como a Guerlain, ela continuou inovadora com o Abirouge. A versão EDP foi uma das primeiras EDPs masculinas, quando o conceito ainda estava pegando. E falar de extrato, então, na década de 2000, existem apenas dois perfumes nessa década que eram extratos, que é o Lay Straight, do Abirouge, e o Caron por um Home L'Impacte Parfum. Foram os primeiros passos em direção a essa perfumaria masculina mais intensa, encorpada, extravagante, até mesmo hedonista. E por que não? Tanto que hoje a gente vê que o universo masculino, ele está muito mais cheio dessas concentrações e tem mais demanda por esse tipo de perfume que antes era considerado algo mais feminino. O Abirouge Lay Straight, ele foi criado pelo Thierry Wasser em 2008. A princípio, ele foi feito com uma edição limitada de 960 frascos, tanto que os primeiros, eles são Lay Straight. E depois a Guerlain fez uma segunda edição como Straight, sem o L. E depois ela continuou com o Abirouge Straight entre os perfumes que você conseguia comprar em Paris, nas fontes. E, infelizmente, depois ela descontinuou esta belíssima versão desse clássico da perfumaria masculina. As notas que são listadas para a versão Straight são basicamente as mesmas da versão EDT, mas, de certa maneira, a versão Lay Straight é como se fosse uma versão intensificada e mais sensual ainda em relação à versão Eau de Parfum. Então, ela foca muito nas notas de fundo, que seria o couro, âmbar, baunilha, beijuim, musgo de carvalho, ládano e patchouli. A saída dessa versão, ela ainda tem algo cítrico, mas muito mais simplificado do que a pirâmide olfativa lista. Eu diria que o foco nos cítricos aqui estão mais na lima, limão e bergamota. O cítrico aqui, ele me parece mais afiado e até mesmo eu percebo o linalol mais evidente. E a canela criando uma espécie de uma saída especiada, adocicada e cítrica, sabe? Até mesmo algo como se tivesse uma similaridade distante com uma espécie de um acorde de Coca-Cola nesse perfume. É uma maneira interessante de transformar os cítricos do Abirouge em algo mais extravagante, concentrado e também levar ele para uma direção um pouco mais moderna, mas que ainda assim se mostra bem complexa ao estilo do que deveria ser um perfume clássico. Nas notas de coração, o patchouli já aparece de maneira bem evidente. Aqui você tem um patchouli terroso, rico, com nuances de chocolate, como os patchouli clássicos que a metem. Os toques florais da rosa, do cravo e do jasmin ainda são presentes nessa versão, porém de uma maneira mais sutil. E como eu falei para vocês, eu sinto que a canela aqui é mais intensa, mais clara. Você nota um aroma adocicado de canelinha em pau, que é diferente da folha da canela, que vai mais em uma direção de cravo. Mas aqui você tem essa doçura quente típica da canela junto com o aroma achocolatado e terroso do patchouli. No fundo, esse patchouli permanece, mas ele vai em uma direção mais resinosa, mais ambarada. Você tem aqui uma baunilha mais em uma direção dos clássicos femininos da marca, que no caso seria mais na direção do chalimar. Então você tem uma baunilha aqui que é mais adocicada e mais licorosa, mas tem uma porção bem grande de ambar, beijo em niladano, que dá um aroma bem resinoso, quente, com uma leve doçura mais seca, inclusive. E que complementa muito bem o aroma mais terroso e quente do patchouli. Eu confesso que eu não sinto o couro muito evidente nessa versão também, mas isso pra mim é uma característica de quase todos os perfumes da linha Abirruj, com exceção de um que eu vou destacar mais pro final dessa série de avaliações. O musgo de carvalho pra mim ele tá aqui mais como em vários dos perfumes clássicos, pra ajudar na curva de evaporação do perfume. O musgo ele tem uma propriedade que faz com que ele ajude os perfumes a fixar melhor. E ao mesmo tempo pra dar aquele toque levemente terroso e úmido que aparece nas bases dos perfumes mais clássicos. Esse aqui é uma, como eu falei pra vocês, uma versão rara de se achar. Inclusive eu gostaria de ver que influenciador teria um desses, porque pra você ter um desses você tem que ser um colecionador de verdade e amante da perfumaria, e não um vendedor de perfumes ou avaliar apenas o que os teus fornecedores te arranjam. Então é muito difícil que vocês vão achar alguém que seja capaz de trazer a avaliação deste perfume. Mas eu consigo, porque eu já tô há muito tempo neste meio, e eu sempre fui atrás do que eu queria e não dependi de ninguém e consegui as coisas pra eu conseguir os perfumes que eu queria. E por isso eu consigo trazer essas avaliações diferenciadas que vão falar com uma parte do público. E pra mim tá tudo bem, porque qualidade é uma coisa que exige bom gosto e conhecimento pra ser apreciada. Já modismo e hype, basta você cair dentro mesmo sem entender o que você tá fazendo. Então qualidade é uma coisa que é feita pra ser apreciada por poucos, não por muitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal, desejo a vocês um excelente dia e um grande abraço, se cuidem.